E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui, hoje estou aqui no spawn do servidor Nintendista, o Lander está voando lá em cima, aparecendo um pouquinho no vídeo aí, tudo bom Lander? Está entrando mais gente também, essa hora o pessoal começa a conectar, eu hoje vou fazer algo diferente, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar um pouquinho do servidor e para dar alguns recados para vocês Como vocês podem ter notado, semana passada a gente quase não fez vídeos, essa semana também não, é o primeiro vídeo que eu estou postando hoje Hoje nós estávamos com alguns problemas pessoais, que não conseguimos sobrar tempo e não estava nem com cabeça de gravar Como vocês já devem ter escutado por aqui, tem um cara aqui do lado, vamos dar um oi para ele Não consigo pronunciar esse nome, ele é de Portugal, isso eu sei, tem uma turma de Portugal que joga aqui com a gente Continuando, enfim, vocês já devem ter escutado nos vídeos que estávamos grávidos, Mirelle estava esperando um bebezinho Mas semana passada ela teve algumas complicações, estava sentindo dores, estava com alguns probleminhas extras Fomos na correria para o médico e fazendo os exames foi constatado que o coraçãozinho do pontinho parou de bater Isso foi muito delicado para nós, a gente ficou bem sentido com isso Vou deixar bem claro, foi um problema de má formação genética Não foi nenhum problema de imprudência nossa, de alguma irresponsabilidade De esforço da Mi, ou mesmo de, como alguns comentaram, de levar alguns sustos jogando um pouco de PC aqui Nada disso gente, tudo isso foi bem conversado com a médica antes Foi um problema normal de má formação genética Infelizmente isso é uma coisa mais comum do que a gente imagina Em média, 5 de cada 10, quase 50% das gestações não passam dos primeiros meses E nós fomos um desses Então em função dessa correria toda de exame, da notícia Nós não estava nem com cabeça para ficar no PC Então acabamos não conseguindo gravar nada Mas eu queria fazer esse vídeo também já mostrando o servidor e como o canal está crescendo Colocar algumas metas aqui também Em breve eu devo estar fazendo um vídeo de agradecimento dos 500 inscritos Hoje antes de começar a gravar estava já com 498 Então eu queria deixar avisado aqui que devemos, a nossa programação deve ser de vídeos na segunda, quarta e sexta Eventualmente vão ter vídeos extras postados no domingo ou durante a semana Vamos ter uns videozinhos a mais do que o normal Mas vamos retomar a série do Outlast Vamos continuar jogando Trini, vai ter os vídeos de Minecraft Vai ter a série que eu faço com a Rama Vamos tentar achar um tempo para continuar gravando aquela série com o Pampa, com a Rama e com o Pato E sexta-feira agora teremos uma novidade Fiquem de olho, não vou contar, vamos ficar na surpresa E vai ter muito jogo novo pela frente Então acompanhem o canal, tá? Quem não é inscrito, inscreva-se para ficar por dentro de todos os vídeos E hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho do servidor O servidor Nintendista, eu conheci ele através dos vídeos do Pampa e da Rama Aqui tem uma plaquinha mostrando o canal da Rama Para quem ainda não conhece, que eu acho difícil Mas vendo os vídeos do Pampa, conheci a Rama e o servidor Vim jogar aqui, confesso que fiquei e não saí Foi o primeiro e único servidor que eu jogo Já joguei outros de minigame Mas jogar, jogar é somente aqui Pretendo continuar jogando Então quem não conhece Venha conhecer o Nintendista O IP do servidor vai estar aí na descrição Aqui ficam as lojas dos players Aqui fala sobre os blocos de proteção E sobre os planos de VIP A Rama tem uns vídeos que explica sobre isso Que eu vou deixar também a playlist dela aí na descrição Para quem quiser observar Aqui tem as lojas dos players Algumas pixel art lá no fundo Está descarregando as chunks Vamos ligar o meu comando fly Que eu tenho por ser VIP Vamos mostrar algumas das pixel Essa aqui a Rama fez esse mês Muito legal Ela tem um vídeo de speed art Mostrando também toda Toda parte de construção Tá, vou dar uma voada rapidamente aqui Muito legal isso aqui que o Kain fez também Muito legal mesmo Aqui estão as lojas dos jogadores Aqui nós temos a arena PVP Para quem curte se matar Ali nós temos os portais Para o mundo Então tem dois mundos aqui Por enquanto O mundo azul e o mundo vermelho Mundo azul e o mundo vermelho Lá no fundo Temos o portal para o Nether O Nether é resetado A cada 7 a 15 dias Aqui nosso colega português E aqui temos os portais A minha casa Fica Entrando Por aqui Plans vermelho Então nesse primeiro vídeo Aqui do servidor Eu vou mostrar Para vocês A minha casa Eu não vou entrar por aqui Eu quero aproveitar antes E mostrar aqui Os portais Para o mundo amarelo Que vai ser o novo mundo Que vai vir na atualização Do 1.7 Então fiquem de olho Lá fica a loja do servidor Depois eu devo mostrar Com calma Isso também Então eu vou dar aqui Um comando Para eu ir direto Para a minha casa Vamos lá então Bom Essa aí é a minha casinha Minha humilde casa Vamos dar primeiro Uma sobrevoada nela Depois eu mostro O interior Tá É uma casinha Que eu peguei Do tutorial Do Keralis Fiz algumas adaptaçõezinhas Tem aqui minha piscina Com a minha jacuzzi Aqui está a casa Ela fica em cima De uma montanha E eu construí Alguma coisa Abaixo Dela Dentro Dessa montanha Como vocês podem ter visto Eu gosto Gosto de montanhas Gosto de construção alta Aqui do lado Tem a represa Do Matheus Que ele está construindo Tá Aqui tem o castelo Do primo Do Douglas AMV Que também tem canal Aí no Youtube E aqui desse lado Fica a casa Do Sonic BR Aqui atrás Fica a casa Do Matheus E desse lado Fica a casa Da Liz A Miss Keralis Faz um tempo Que eu não vejo Ela no servidor E lá no fundo Fica a minha casa Então vamos pra lá Que eu vou Mostrar O interior Da casa Ah lá Fica o meu estábulo Deixa eu aproveitar E mostrar pra vocês Primeiro O meu estábulo Aqui Aqui eu tenho Alguns cavalinhos Um burro Uma mula E aqui Alguns cavalos Que eu tinha Separado Pra tentar Reproduzir Tá anoitecendo Vamos subir lá Vamos entrar De uma vez Antes que Que venha Algum mob Aqui nos incomodar Bom Aqui temos A nossa entradinha Uma salinha Que eu não construí nada Tá Isso aqui Eu queria fazer Um jardinzinho De inverno Mas eu estava Com problema Porque isso aqui Fica bem embaixo Da minha sala De encantamento E se eu botar água Isso aqui Vai ficar pingando E eu não gosto De ficar pingando Então ainda não sei O que fazer aqui Ainda está parado Mas em breve Eu vou ter que resolver O que fazer Nesse cantinho Aqui tem a nossa Sala de TV Uma TVzinha Ali no fundo Aqui eu tenho Uma vitrola Com alguns discos Vamos escolher Um aqui Opa Já tinha um disco Aqui dentro Eu não conheço As músicas Vamos Botar uma música Qualquer O Lander Entrou agora O Lander Caiu da cama São Cinco para seis Da manhã Aqui eu tenho Uma cozinha Pequena Uma geladeirinha Ali do lado E lá em cima Fica o quarto Aqui eu tenho Alguns baús Que estão vazios Aqui tem um notebook Com joystick E aqui seria o quarto Aqui tem uma caixinha de música E aqui o quarto principal Com vista para a piscina E para a construção do Sonic Vamos dar um oi para o Lander E descendo a escada Temos a área de depósito Então aqui eu tenho Os materiais Que eu guardo Então aqui eu tenho Coisas do Nether Tenho tijolos Tenho Nether Rack Tenho Soul Sand Tenho Glow Stone Aqui temos Pedregulho Aqui eu tenho Redstone Aqui eu tenho Carvão E por aí vai Então eu tenho Mais ou menos Organizado Aqui eu tenho Alguns fornos Quando eu volto De mineração Tá Aqui eu tenho A minha sala de encantamento Quando eu precisar Encantar alguma coisa E aqui eu tenho A sala de poções Então eu tenho Aqui uma plantação De fungo do Nether Aqui eu tenho Os ingredientes Para fazer poções E aqui eu guardo As minhas ferramentas Encantadas Descendo aqui Nós temos A minha plantação E Aqui eu tenho Implantação de cana Tem implantação De melancia Ali eu tenho Mais alguns baús Aqui também Onde eu guardo Pedregulho E algumas outras coisas E aqui embaixo Eu tenho meus animais Eu tenho aqui Ovelha Era para ser inicialmente Ovelha e porco Mas como Eu estava fazendo Aquela latinha De coca cola Que eu devo mostrar Para vocês Em breve Eu resolvi Botar mais ovelhas Para poder Não demorar tanto Para ter lã Então aqui eu tenho Cana Aqui eu tenho Galinhas Aqui eu tenho Vacas Quando eu preciso De comida E de couro É daqui que eu pego O A comida Aqui eu tenho Uma plantação Zinha Semi automática De cacau Que tem um tutorial Que foi meu primeiro vídeo De minecraft Se eu apertar Aqui nesse botão Ele sobe E colhe todo o cacau Só a gente Plantar Pegar E plantar De novo Vale lembrar Que aqui na nintendista Por regra Não é permitido Uma plantação Automática Somente Semi A semi É aquela plantação Que a gente tem Que apertar um botão Para colher E Ou não Ou replantar No caso da melancia Não Com a melancia Tu só colhe Tu não precisa replantar O que tu não pode fazer Seria um sensor automático De luz do dia Para colher toda manhã E com funil Para botar no baú Até porque o funil É proibido Aqui no servidor Existe um bug Com o funil Então ele está proibido E aqui eu tenho A plantação de melancia Como é que eu faço ela Eu tenho um pistão Com slime Que no momento Que eu aciono Na alavanca Ela sobe E colhe a melancia Aí eu volto Para a posição Aí eu faço A colheita dela E posso vender Lá na lojinha Do servidor Opa Falta plantar Desse lado Aí aqui do lado Eu tenho Algumas Abóboras Aqui tinha uma entrada De uma mina Logo que eu vim Para cá Mas Confesso Que eu não explorei Muito esse lado Até porque Como eu peguei Uma área Perto do spawn Ela estava já Bem minerada Então eu só tapei Aquilo Tá Aqui eu tenho Um under chest Para poder aproveitar Quando eu precisar Alguma coisinha Mais alguns baús Com suprimento Aqui eu tenho Coisas de madeira Aqui eu tenho Sementes Aqui eu tenho Algumas ferramentas E por aí vai Pedregulho Capacetes E outras coisas Aí eu tenho aqui Uma plantaçãozinha De trigo Tá Com cacau Ela também é Semi-automática Feita com dispenser Então eu tenho Uma linha de redstone Por trás dessa parede E eu tenho aqui em cima O dispenser Que solta água Então no momento Que eu Que eu clico Nesse botão Ó Ele solta água Lá Vai fazer a colheita Toda Do trigo Ó Trigo saltitantes E do cacau Que tem lá no fundo Então a gente Só precisa Ficar esperando Aqui Que isso aqui Vai ser tudo Entregue Para a gente Aqui nessa linha Tá É bem simples De fazer Só fazer uma linha De redstone Que alimente Lá os Os dispensers É só colocar Um balde D'água No momento Que eu aperto Novamente O botão Ele recolhe O balde E para a água Aí eu posso Fazer a colheita Normal Vamos deixar A água Vim aqui Para não ter Que ficar Caminhando Até lá Tá Depois eu Vamos esperar Aqui Depois eu faço Esse replantio Aqui Para não ficar Muito chato E não ficar Muito demorado O vídeo Aí claro Tem uns quadrinhos Decorando lá Que posso dizer Que não fui eu Que coloquei Vocês devem saber Quem foi Dona Ramiuki Que de vez em quando Me visita Aqui Quando ela não Spalma um guest Aqui dentro Ou Ovelhas E ó Falar em ovelha Sem lá Uma ovelha Até vou mostrar Para vocês Adivinha quem é Essa ovelha É o Erobrine Coisas de rama Vamos lá Que já deve ter colhido Tudo Aperto no botão Para recolher Só passar por aqui Fazer a colheita De tudo E depois Replantar Bem tranquilo Bem fácil De se fazer Então eu tenho As duas coisas Juntas aqui Planto Opa Ó Aqui está o Ejetor Com valde Lá dentro Planto Cacau Aqui Para já aproveitar E ter uma colheita Diferente E aqui Eu faço A colheita Do trigo Para fazer Pão Ou para reproduzir Cavalo Ou para atrair Bicho Bem rápido De se fazer Pode ser Feito Com trigo Pode ser Feito Com cenoura Pode ser Feito Com batata E por aí Vai Tá Então gente Acho que era isso Por hoje Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De conhecer A minha casa Tá Essa foi a primeira Casa que eu fiz Opa Tem um zumbi Aqui Eu estou sem ferramenta Estou sem espada Ele vai morrer no sol Não nos preocupamos Com isso Vai Estou pegando fogo Vai Pronto Então tá aí Minha casa Eu devo fazer Outros episódios Mostrando As outras Casas Que eu fiz aqui Eu tenho mais uma Casa na árvore E tem uma outra Casa que eu estou Acabando de fazer Quem quiser ver Aqui a minha casa As coordenadas Estão ali no mapa 71 e menos 236 Eu estou no mundo Vermelho Tá Quem gostou aí Do vídeo Clica no gostei Para ajudar a divulgar Quem ainda não é inscrito No canal Inscrevam-se Já são quase 500 inscritos Devo estar fazendo Um vídeo de agradecimento Aí no decorrer Da semana Também Vale sempre Agradecer Tudo E Que Nunca crescemos Sozinho Graças a vocês E os nossos Parceiros Deixa o Lander Vim aqui Para aparecer Junto no vídeo Tá E Por enquanto Era isso Gente Então Tá Vamos ficar Por aqui Vamos ver se o Lander Vai vir Ou não Como ele é mini mod Ele pode dar um TP direto Se não Eu chamo ele Ó Tá aí ele no fundo Ó Aí tá o Lander Aparecendo no vídeo Junto Dá um Oi Lander Ele não vai dar Porque ele não vai estar vendo Tá Mas era isso por hoje Semana que vem Teremos De volta O Outlast Devo estar trazendo Mais um vídeo De Minecraft E Algumas novidades Que estão por vir Fiquem de olho Inscrevam-se Curtam Compartilhem E por hoje Era isso Valeu gente Até mais Peace